Gente, falar a respeito de trânsito aqui na cidade de Terezina, a BR-343 está passando por obras, reformas da sua extensão até o litoral. E aqui, na região de Terezina, na região onde acontece ali o rebaixamento da Avenida João XXIII, há uma intervenção mais importante agora, que atrapalha, obviamente, o trânsito nesse momento, e os motoristas precisam ficar atentos a como é que vai estar funcionando as pistas no local. Por isso, vamos trazer informações ao vivo. Bartolomeu Almeida, aqui no Jornal do Piauí, traz os detalhes para nós. Bom dia, Bartolomeu. Um bom dia para você, João Elson, Jordani, um bom dia para o telespectador, o pessoal sempre ligado no Jornal do Piauí, João Elson. E nós falamos exatamente aqui do chamado rebaixamento da Avenida João XXIII, aquela entrada ou saída norte de Terezina, aqui adentrando a Avenida João XXIII, para mostrarmos, então, o andamento desta obra, João Elson, que já está mais ou menos 95% concluída. Neste momento, os operários deram uma pausa, mas tem alguns operários ainda atuando, a maioria está descansando um pouquinho, almoçando, porque realmente a obra está andando em todo o vapor, em todo o vapor. Então, esta obra é importante, essa intervenção é importante aqui para o trânsito de Terezina. Dá para o telespectador acompanhar que a obra já está ganhando um formato, João Elson, aquele formato, então, final, que é a conclusão do chamado rebaixamento da Avenida João XXIII, para melhorar o fluxo de trânsito aqui nesta região. Daqui a pouquinho, Joelson, nós vamos mostrar aqui a Avenida João XXIII, a parte, um pequeno trecho, mais ou menos de 300 metros, que foi interditado, né? Mas o trânsito está fluindo normalmente. Hoje pela manhã, o superintendente do DENIT no Piauí, o engenheiro Ribamar Bastos, concedeu uma entrevista ao Notícia da Manhã da TV Cidade Verde, e ele traz informações importantes a respeito do andamento desta obra. Vamos ouvir um trecho, então, da fala do superintendente do DENIT no Piauí, Ribamar Bastos. Vamos acompanhar. O DENIT está trabalhando com o cronograma de conclusão dessa obra para o próximo dia 16 de agosto, aniversário de Terezina. Na verdade, nós estamos amarrando esta data para dar esse presente à Terezina, né? Estamos com o cronograma apertado, mas estamos trabalhando no final de semana e até 10 da noite para concluir essa obra, né? E acabar de vez aquela situação que existia aqui, que todos os terezinenses lembram que era aquela rotatória, né? Aqui no cruzamento com a Avenida Zequinha Freire. E com o crescimento ali muito acelerado das obras de empreendimentos imobiliários, que se instala mais da BR 343, é o fluxo aqui aumentou muito nesse ponto. Então, o DENIT projetou essa obra, iniciou há dois anos, é um cronograma de dois anos, iniciou em junho de 2022 e a conclusão está prevista para agora o dia 16 de agosto. Olá, João Elson Jordani, sem dúvida, um grande presente para os 174 anos de Terezina. Agora o telespectador, João Elson, vai acompanhar aqui as imagens do nosso Robert Mello, mostrando a movimentação aqui na Avenida João XXIII. Pontualmente, 13 horas, João Elson, é um momento de pique, de rush, onde as pessoas estão se deslocando, ó. São veículos pesados, como este caminhão, veículos médios, veículos pequenos, automóveis, caminhões. O pessoal se deslocando tanto para o norte do Piauí, como propriamente para a Terezina. Porque aqui tem uma conversão à direita que dá sentido à zona sudeste da capital. Apesar, João Elson, de ter uma pequena parte interditada, naquela chamada, naquela baixa ali da Avenida João XXIII, ali depois da Polícia Rodoviária Federal, tem um trecho interditado, mas não está atrapalhando o trânsito. Observe aí que o trânsito está fluindo normalmente. Agora, uma informação importante, João Elson e Jordão, de que, neste final de semana, esta via aqui, ela vai ficar mais interditada ainda. Ela não será totalmente interditada, mas ela vai ficar mais interditada ainda, ou seja, mais um trecho será comprometido por conta do asfaltamento. De acordo com algumas informações de alguns operários aqui da obra, este final de semana, eles vão, inclusive, asfaltar, começando o asfalto na parte central aqui do rebaixamento, e, consequentemente, haverá necessidade, então, de reduzir ainda mais os trechos de circulação de veículo aqui neste local. São várias frentes de trabalho, trabalhando dia e noite, como falou agora há pouco o superintendente do DENIT, Ibama Bastos, para a conclusão deste trabalho até o dia 16 de agosto, data de inauguração desta importante intervenção aqui na Zona Leste da capital. Além da compactação do piso, os operários estão trabalhando também, João Elson, na parte de iluminação elétrica aqui do chamado rebaixamento da Avenida João XXIII. A obra está ficando bonita e, consequentemente, João Elson, além da beleza, vai ajudar e muito no trânsito da capital piauiense. Volto com você, João Elson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu, pelas informações direto da Avenida João XXIII, o rebaixamento no cruzamento ali com a Zequinha Freire, Zona Leste da capital, alerta para os motoristas que estão acompanhando, neste momento, o nosso Jornal do Piauí. Claro, a gente presta esse serviço a todos os motoristas que vêm da capital, estão na capital, seguem para autos, eventualmente, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que fazem parte da nossa grande audiência, a audiência aqui do Jornal do Piauí.